Música Desde os tempos do Brasil colônia Já disse a minha esperança O cabuleiro da paiana Que tem a força que me faz feliz Com a rastra, com a rastra Com a rastra, com a rastra E a vida pra chegar em Deus Seja a beleza, a favor do seu fim E o tanque santo, sempre o seu charuto E o cachimbo, sempre o seu fim Só o do avô, o do meu Deus E o seu cabuleiro da paiana A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL